Todas as ervas daninhas, que é chamado de pragas pelas pessoas, elas se desenvolvem basicamente sozinhas no planeta Terra. Então, para que elas possam se desenvolver, elas passam por várias dificuldades em relação ao clima, em relação ao solo, aos nutrientes que estão presentes, a latitude, altitude, ao local que essa planta se encontra, a cidade, a contaminação, a intoxicação do meio ambiente e tudo mais. Então, essa planta, ela precisa de um esforço muito grande para que ela possa criar raízes, para que ela possa criar bases sólidas e consistentes para trazer a força vital dela, para que ela possa florescer, para que ela possa se desenvolver. E esse processo, que acaba sendo dificultoso para essa planta se desenvolver nesse solo sozinha, acaba trazendo uma grande força vital para ela. Então, essa força vital que essa planta trouxe, seja essa força que foi obtida através da energia vital do Sol, a energia vital do núcleo da Terra, da estrutura Gaia, do centro do Universo, essa estrutura trouxe para ela uma grande vitalidade. E agora, essa planta, ela tem um grande potencial medicinal. Tudo está na forma como você olha para as coisas. Ou você olha para essa erva como uma erva daninha, como uma praga, ou você olha para essa erva como um incrível remédio que o Criador, que o Universo está te oferecendo, para você equilibrar o seu corpo físico, por conta de todos os princípios químicos e medicinais que está presente na estrutura da planta, seja no seu caule, nas suas raízes, nas suas folhas, nos frutos ou nas flores, não importa. E também seja no seu campo energético, porque essa planta agora, ela tem armazenado dentro dos seus centros de energia. Porque sim, as plantas possuem um campo eletromagnético, assim como os seres humanos. As plantas, elas possuem um campo quântico, assim como nós. E elas possuem também centros de energia, assim como nós. Nós possuímos os chakras, os meridianos, os nadis. As plantas possuem os seus próprios centros energéticos. E esses centros energéticos das plantas acumulam uma reserva energética. Eles acumulam uma força vital. E essa força vital, ela entra em ressonância, ela entra em harmonia com os nossos campos energéticos. E quando isso acontece, essa energia vital dessa planta pode atuar sobre o nosso campo energético, fazendo o equilíbrio daquilo que é possível. Determinadas plantas entram em maior ressonância com determinados chakras do nosso corpo. E essas ressonâncias fazem uma ligação e uma troca energética. Aonde a planta, com toda a sua sabedoria, com toda a sua amorosidade, com toda a sua estrutura mais perfeita que o Criador trouxe para aquela erva, essas propriedades são transferidas energeticamente para o nosso campo. E o nosso campo absorve isso. E nós acabamos gerando o equilíbrio, o alinhamento, a harmonia do nosso ser.